Salve pessoal, conferi aqui a tabela de classificação de eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, vamos lá. Em primeiro, Argentina 12 pontos, segundo, Uruguai 7 pontos, terceiro, Brasil 7 pontos, quarto, Venezuela 7 pontos, quinto, Colômbia 6 pontos, sexto, Equador 4 pontos, sétimo, Paraguai 4 pontos, oitavo, Chile 4 pontos, nono, Peru 1 ponto e em décimo, Bolívia com 0 pontos. Essa é a classificação das seleções das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, esse foi o vídeo, obrigado a todos que vêm vindo aqui, obrigado a todos inscritos no canal, gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal, deixa o like, e até o próximo vídeo, fui!